Bom pessoal, vou fazer aqui um vídeo para vocês, estou aqui bem pertinho de Itaíba Vou fazer um vídeo aqui para vocês no curral do meu amigo Damião Para mostrar o que a gente tem aqui na nossa bacia eleiteira Que eu digo que qualquer ramagem, qualquer... Aqui ele botou uma lona já tem vaca de baixo, está tirando leite Se gostaram do vídeo, dê seu joinha Faça seus comentários, se inscreva no canal E vamos mostrar o que a gente tem aqui Boa tarde Damião Boa tarde Primeira de luz Damião Atendendo celular Aqui, as vacas de Damião Vive pelo mundo, andando aqui dentro da reserva e ele cuidando Mas tira mais de 100 litros de leite aqui por dia viu É verdade Não é isso Damião? Tira mais de 100 litros 63 litros de manhã Estão dando 63 e a tarde Ontem de tarde elas deram 52 Aí por aí Tá vendo? Sem se encontrar já dá 115 litros por dia Tem o gadinho dele, os coxos aqui se viram como podem Tá entendendo? Aqui é tudo no improviso Mas se vive do leite aqui Do mesmo prazer que eu tenho Do mesmo prazer que eu tenho de fazer um vídeo aqui dos melhores currais de Itaíba Aqui eu sinto mais prazer ainda Que a gente tá mostrando o que a gente tem Né Damião? Né Damião? Tá vendo Damião Damião faz Por onde anda Junta também ferro velho E vai fazendo aqui A sua renda dos dois lados Aqui Ele junta aqui Agora chuva muito aqui Muita chuva mesmo aqui Lama aqui a gente tem que dar muito Ali em cima né? Vou ver se eu consigo passar aqui Pra mostrar as vacas do Damião ali Agora é lama Brinquedo não é brinquedo não aqui viu? Aqui não vai dar pra eu passar não Ele aposentou ela aqui Tava me dizendo que solta a vaca no Na mata Aí tem que vigiar Porque a cerca é ruim Aí ele vai ter que seguir Vigiando o gado Pra não se perder dentro da mata E nem sair pras estradas né? Aí o fretezinho que ele pegava aqui Como com a dedezinha Boiado a dedo dele Ele parou Tá com mais de sete meses Que ela tá aqui parada Encostada dentro do mata Aí Fica Dando prioridade as vaquinhas dele Vamos mostrar aqui o gatinho dele Aqui Aqui é o ranchinho É uma vaquinha arrumada Damião Se eu consigo passar aqui Passar aqui por debaixo Tá com mais de um cachorro Pra ter aqui em cima Aí ó Vai vindo Damião com chucazinho Pra não se perder dentro da mata É uma vaquinha arrumada A vaquinha do Damião aqui ó Tá vendo aí ó Bem arrumadinha mesmo Aqui gosta de pular uma cercazinha Aqui gosta de pular uma cercazinha Uma vaca com o brumado mesmo aqui meio brada mesmo arrumada a preta também bem arrumadinha isso não tem ido muito aqui três, cinco, oito vaquinhas tem um touro a cabra amada já para evitar pular cerca milho esse ano não tem para silo toda a roça de milho aqui não passa daquilo ali amarelinho daquele jeito palma ele tem que dar muito essa bachada do ele é toda palma ali touro filé ali passar daqui ó pessoal aqui a zacaria uma com muita vaca outra com pouca vaca umas vaca arrumada outras não e a vida aqui da gente aqui na bacia leiteira de Itaíba é desse jeito outra vaca arrumada aqui ó de ponta porém arrumada mesmo filé ó primeira filé primeira de luxo outra vaquinha ali arrumada não é à toa que ele aqui do jeito dele tira 115 litros de leite no dia tira 115 meu amigo a feirinha dele é sossegada aqui ó tem uma bezerrada assim ali em cima tem muita lama mas lama tem muita com força tem uns bezerrinhos filé ali ó primeiro turinão aí ó ah 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 primeiro turinão aí ó ah 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 ali dentro da propriedade aquela é a barragem do governo do estado é uma cisagro primeiro uma vista bonita aqui é uma vacaria, um tourinho é de lei, uma nuvilhinha lá na frente é um gadinho solteiro lá na frente e aqui vai levando a vida é uma casinha do rush o amigo também é alô neto, alô um abraço eu vim fazer o vídeo no curral do meu amigo Demião gadinho filé aqui bem pertinho da cidade um bezerro passou vou ter que falar com ele passou agora eu tava lá perto do boi ele passou agora e aí primo e aí primo, beleza? como é que vai Marcel? tô bom todo fazendeiro já é preparado aí fazendo um videozinho aqui do meu amigo Demião pra mostrar o que a gente tem no município é verdade o Demião é o Demião é o Demião é eu boto um dois lados pra passar você não gosta você não gosta você não gosta você não gosta vai passar de novo Demião O cara nunca passou no arame aqui É desse jeito Como eu disse antes Gosta de juntar um ferro velho Já é uma renda diferente E tem um cilhozinho aqui É jeitoso o Damião Tem uns cavalos preparados Primeira Ele já tirou o leite Um radinho aqui no pé do... Para ouvir aqui a rádio E aqui as raquinhas aqui dentro Ela não leva chuva O invernizinho aqui bem cobertinho Tá tudo jóia aqui Tudo certinho Pronto Agora já tá no curral Já é menos um trabalho aí Primeiro Filé Que é a estrutura do Damião A gente mostra o que a gente tem Para mostrar A gente mostra por aqui Galinha ele tem com fartura também Pois é pessoal Eu fiz questão de fazer esse videozinho aqui É mostrar a vacariazinha do meu amigo Damião Como pedido do meu amigo Neto Mais Daito A gente tem que mostrar aqui A gente tem que mostrar mesmo Porque a satisfação que ele tem com essas vaquinhas dele É que um fazendeiro tem com as dele E cada um do seu jeito, do seu modo, do seu estilo A gente tem da maneira que pode O gado que tem condições de comprar E é desse jeito aqui Não é diferente Nem para Damião E nem para outro que tem Vacaria como segmento De defender o cuscuz Aqui Como é que se mostra Como é que se faz Cada um do seu jeito Cada um do seu estilo Zerradazinha, galinha E ele está satisfeito com a vida que leva aqui Desse jeito Entendeu pessoal E aqui eu Também fico satisfeito De ter feito esse video No corral do meu amigo Damião E aqui eu encerro mais um video Se gostaram do video Deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o video E até o próximo video Se Deus quiser Um abraço a todos